Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala o JF não para mais, gameplay aqui do canal Projeto Gameplay, hoje eu vou de Ash Cat, ou de Ash Breton, de Adequero e o Kratos tá aqui, fala aí cara. Fala aí galerinha, fala o JF não, vou de NAR no top. É o NAR? É o NAR, vou comprar uma Riven. Riven, Riven NAR, NAR, Riven. Nossa, Twitch Feito, você tá acabando o jogo, hein? Twitch Feito tá com PC da... Tia Xuxa. Tia Xuxa. É o famoso PC da Xuxa. E vamo que vamo. G2A? Vamo na descrição, né? Vamo na descrição e vamo comprar... Vamo comprar games e skins de jogos... CS GO... Vamo usar o nosso link. E aí, e aí, e aí, começaram não? Já pode, se quiser, né? Beleza. Vamo que vamo. Vamos. Bé, bê, 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 bê. Bê, 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 bê. Bastante 30 segundos para a liberação das tropas Gol de 5 Tropas liberadas Unidos somos mais fortes Vamos que vamos Que inveja Inveja é urso Vamos lá negado Isso trash, fica me atrapalhando aí Fala do trash é esse negócio que o cara não consegue dar last hit Fala do trash 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 Acaba pingando a rota da gente aqui, mas fica doidinho Que foia 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 Cara, é só jogar a lanterna, mana, custa nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E agora é Dragon Ball ou é, Frieza? Já é tarde, já empurrei. Olha, o cara é Dragon Ball aqui, não, tá de boa. Eu vou morrer. Vou dizer, é a última estrago aqui. A presença é sempre que tá, fazer o luxo é sempre que eu dá. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Ah, faltou a pegada da lanterna. Não, não. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Vamos para ele ver Dá para plantar, dá para plantar Olha, merda Ah, vou fazer uma jogada aqui, mas aí É isso que eu tentei, né? Tem cura, né? Eu tentei também Tem cura, fono Não fiz uma jogada ruim, não, agora Pior que a gente perdeu uma faixa Porque eu não sei onde é que veio o dano que matou dois nós A Reeve veio nos caras e deu muito dano em área na ult Vamos trocar a Trimpt Não sei porque o Jax não fez nada na faixa Só que eu não ia tomar Quem? O Jax Nem ele, não sei como é que tem O TF também tem as skills tudinho Faz nada na faixa Só queria pegar a Kalexa, mas eu piquei gente demais Não, não Eu junto com o time, eu não sei nem como eu não matar A mina tá fraca já, a Kalexa A mina tá fraca já, a Kalexa A hora ela só que pode não O negócio de longe aí Agora Odeira, odeira, odeira O topo está empurrado Empurra aí Vai por trás É um drago, né? Vai por trás Para Pegou alguém ele Mais e flecha, né? Vai, não sei quem foi que mitou mais, foi a minha flecha ou foi o Itaude depois? Acho que ganha o jogo, né, mano? Por isso Já ficou um segundo na frente Eu acho que é isso Nossa, cara, ele está indo Nossa Caralho Olha isso, é o que é? É o que é? Não é o que é? É o que é? É o que é? É o que é? é uma base agora no meio dos cento a morte aí vou lá e dá para tu ir fazer o split agora o que chamar levou e parabéns Eu não me detentei. Eu não me detentei. Eu acho que é um pouquinho do meu tempo aí. Deixa eu encher a barra aqui. Dejei a flecha. Se eu pegar a morte. E aí E aí E aí Nossa Que base Mata Dispo era E Mata Não E E Ai kaita Oh... Lastly... I was in the first time, I don't know. Oh... Oh... We'll go there again. Vamos fechar o puta merda Não tem que dar um flash para pegar aqui Vixe meu, dando uma travada aqui Ping, subiu o teu aí Tá me ouvindo? Não acredito não que vai cair na internet Não Tem um dragon lá Vou terminar essa luta agora Pegou Que batom Vai dar merda agora Um aliado foi eliminado Ok Não sai Um aliado foi destruído Um aliado foi destruído Ó O que é isso? Nossa, que deu? A mina puxou, mano Deu TF, mano Ixi, quase tomou eu agora Isso, nice, dude Tá bom, vamos sair fora Acho que a gente já perdeu essa daqui Tá bom Tá bom Tá bom Não dá mais pra iniciar essa mulher não Não dá pra lembrar dela Pegar Callisto É um Baron não Vai ser baro, mano O cara deu um de caixinha abaixo do saíslo Nossa, essa risa O cara deu base Cagou lá pro trash Ah, deixa eu mudar Quando tiver perto, quando tiver perto eu luto Olha o cara deu zônia Agora a gente dá pra ir zônia Eu vou voltar Calma, 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 tá muito nojo Desculpa Aqui ó Aí, viu o flash Não bora, não bora, não bora Então não é ator A base Tá tentando focar até o apelo Tá bom, isso aí vai base Bota o ar no baron Então, eles tão chamando, tá aí Então eu vou Deixa eu ver na vida não Sem life, sem nada Quase, quase Quase, quase Vou passar Fiz só hora Ali Deixa eu ficar Barrei pra cima Eu taquei uns tirinhos neles ali Eu vou lá no A gente ganha o jogo A gente vai flechar lá Depois tô ult seguindo Aí, ó Botei lá A gente tão lá A gente tá com a vida cheia ainda A gente tá com a vida cheia ainda Inicilação dela pro chão Vamos empurrar, negrado Esquece Não, sai, sai, sai Esquece Esquece Esquece, TF Empurra, rota Luta não Vocês vão lutar? Eu não Rota, rota Ai, foi iniciado aqui Iniciado? Iniciado? Então, ult Deixa eu pegar alguém lá ult Foda, no final Boa, esse teu slow É, foda GG Ainda que perdeu o jogo Isso aí, galerinha Quem gostou, deixa o like Vou partilhar nas redes sociais Se inscreve aí No nosso canal Pra ajudar a gente Deixa os comentários O que achou do vídeo Que vídeo vocês querem que a gente traga E valeu pra vocês E até aqui Isso aí, valeu